Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 o 1191 que é o Fomil Exelto 2012 motor Scania K310 6x2 ação trucada para vocês também, show de bola também olha o modelo aí para vocês aí, certo? olha o Scania aí, já aqui para vocês, o meu pop-up, o carro, o salão interno do ônibus, muito show de bola aí muito show de bola MDA, para vocês aí galera, olha o rapoteiro aí carro 32 anos hoje tudo para vocês aí muito show de bola hein olha aqui, esse MDA M4 carro abaixo no M4 outro Saga em C730 olha aí mas está com ação com o carro aí, o 3052 que é a BRB 1724 aí olha aqui do lado também o carro, o Apache 25 MB OF 1724 L ano modelo, fabricação 2021 ano modelo 2021 ano modelo 2021 que foi fabricado esse ônibus também o Cómio Bisvelto 2008, ano modelo 2011 Volkswagen 17230 da Consórcio Sorocaba e talvez já um grande abraço para o povo de Sorocaba no interior de São Paulo 06 aí ó, o 500 MDA da Consórcio Sorocaba e o D200 ali ó, você vê o carro 3205 olha o carro 3205, já fotografei esse carro aí ó, chama no parol aí, valeu! na linha D2, Jesus Campolim na linha D2, Jesus Campolim na linha D2, Jesus Campolim na terceira história terminal, Vitória Regia Terminal Terminal, Vitória Regia Terminal Vitória Regia Terminal é isso aí ó, bem menino vamos lá aí muito cheio de bola hein carro 32, MDA é isso aí Carol, estamos ficando no canal da monologia Opibus de edição 4x4 vamos chegando com o carro Apache Leaf 4 EV OF1721 aí vou fazer a foto dele hein é isso aí 3221, mesmo modelo que os restantes dos carros a motoração é o 500 MDA que vende assim é isso aí vou mostrar pra vocês aí ó deixa só a luz lá encostar na frente e vou fazer a foto aí é isso aí vocês já estaremos encerrando com esse carro aí se você gostou, um curtinho e bom partilho olha o nosso motor aí beleza? tchau é isso aí 11.91 agora com o grupo active us é isso aí turma vai aí uma galera vamos que vamos é o escolar mano 82 é o escolar é isso aí essa era o shopping alegria do Vater É isso aí da frebosa aí galera, é isso aí o canal Mateus Cabo Fundolo, Terminal Vitorésia! É isso aí, o que é novo? Sorocaba É isso aí, fome do céu do 2012 Scania A300 62 62 É isso aí, diretamente de Sorocaba no interior de São Paulo São dois Scania Bora, bora, vamo que vamo Opa É isso aí meu povo, é isso aí, vamo que vamo Alegria não para, quem não veio perdeu, quem não veio perdeu Olha o BB4 aí ó, BB4 lá na ponta lá, 37... 37, 30, 30, 30 É o 12, 74, é basicamente por uma aí lá na ponta Só o Sorocaba Chama, abre o canal Mateus Cabo Fundolo aí ó Eles são da Fibuza aí, até o Terminal Cidadone aí Eles são Sorocaba Show de bola Show de bola, é isso aí É isso aí galera, vamo cerrar o vídeo por aqui Se você ainda é inscrito no meu canal, se inscreva Ative as suas notificações Eu sou o Matheus Serrera de Campos Fusolo com o Guarulhos FB Apibus 144 Mateus Campos Guarulhos FB Ó esse sim hein Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.